O problema sério no Brasil, a violência contra a mulher é uma dura realidade em todo o mundo, o que torna este um assunto urgente para discussões em busca de soluções. No Rio de Janeiro, mulheres refugiadas de diferentes culturas e origens participaram de um debate em que discutiram com as brasileiras formas de combate à opressão. Veja na reportagem de Clara Araújo. Mulheres com histórias de violência. Eles me tiraram da escola e eu fui dado um esposo, mas também não era um esposo que eu escolhi, então foi um matrimônio muito difícil, muito triste, porque teve que entrar em briga para poder conseguir sair disso. Passei por tanta situação incômoda, desastrosa de violência, de persecução psicológica, que você não consegue imaginar que há um mundo diferente do que você está vivendo nesse momento. Mariana e Nelly são algumas das mulheres que buscaram refúgio no Brasil para viver longe de agressões. Em um encontro para debater o papel das refugiadas na luta por direitos femininos, as histórias delas se cruzaram com as de muitas brasileiras. A brasileira sofre opressões e dificuldades e violências que são comuns às refugiadas. E quando as refugiadas chegam aqui, elas encontram um cenário que muitas vezes, comparativamente, a gente pode dizer de um estado de direitos mais alcançado, mas elas sofrem as dificuldades que as brasileiras, sem acesso aos seus direitos, também sofrem. No Rio de Janeiro, cerca de 40% dos pedidos de refúgio vem de pessoas do sexo feminino. Mesmo com todas as dificuldades enfrentadas, Mariana e Nelly encontraram no Brasil caminhos para continuar lutando. Nós somos tão capazes, nós somos mulheres capazes de tudo, lutadoras, somos esposas, somos mãos, somos filhas, somos todas. Apesar da violência que a gente passa, a gente tem que saber que a gente é capaz. Não é um dia para se sentir triste, é saber que a gente pode passar de violência ou a gente pode evitar a violência. Ou se a gente passa, saber que também tem como se virar, tem como voltar a página e seguir adiante. ... ... ...